Vídeo do Cartolouco, quem a FIFA considera campeão mundial, hein rapaziada? Será que a FIFA considera campeão mundial o Palmeiras? E aí, vamos ver nesse vídeo aqui, o Cartolouco foi na Suíça, conferir isso aí em primeira mão. Vamos analisar? Bora que bora! Fui no Museu da FIFA a descobrir a verdade, quem eles consideram campeão mundial. Revelações estão nesse vídeo e você vê agora, oferecimento-steak.com Vamos! A convite da Esportes, viagens esportivas, estamos aqui no Museu da FIFA na Suíça pra te mostrar como que é aí. Na Suíça, isso aqui gente, as pessoas de bicicleta, ou essa aqui é a rua, arborizadas, criança, a entrada do Museu da FIFA. Tem esse negócio bonitão aqui, ela é de 2016, ele custou 250 milhões de reais. Tem um Messi, pô. Tá vendo? Romário? Quanto que é pra entrar? 26. O adulto, o estudante é 20. 26 a quanto em real? Ah, você matou eu. Mostra aqui, eu vou aqui, ó. 26 euros? Lógico. A tua geração conhece o Carlos Alberto Torres? Eu não conheço. Tem um armário... Tem no FIFA, pô. Tem no FIFA o Carlos Alberto. Um lateral, velho. Quebrado, ó. Tá arrumando. E é exatamente do Ronaldo. O ingresso do Museu da FIFA tem a Marta, dá 156 reais pra poder entrar aqui. Logo na entrada tem a camisa das 211 seleções que fazem... 156 reais? Dependendo do que tem lá, né? Tem as taças? Eu pagaria, com certeza. Vai até lá e não vai no Museu da FIFA, velho. Parte da FIFA, ó, separadas por... Cadê o Brasil? Aqui, ó. Está ali, ó. Brasil aqui. Ilhas Feral, Samoa Americana. Qual foi a mais diferente que você viu até agora? Do Paquistão aqui, ó. Paquistão? Tem do Paquistão? É do Paquistão aqui. Você sabia que tinha tanta seleção assim que era da FIFA? Sabia não. É muita coisa, né? Olha os moleque sacaneando já, bô. Linha do tempo de futebol. Aqui as origens. A primeira associação foi de 1863. Primeiro livro de regra. Aqui estão, ó. As primeiras federações que existiram. Bélgica, França, Suíça, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Espanha, Holanda. A CBF, ela surge só aqui, ó. 1923. Quase 20 anos depois. Pô louco, CBF de 1923? O Corinthians é mais velho que a CBF. Das primeiras. Aí aqui cheio em 1950, quando o Uruguai ganhou contra o Brasil. E ué, cadê o Mundial do Palmeiras? 51, pulou pra 54. Mas essa parte aqui já tem Mundial de Clube, já ou não? Mais tem 2 mil ali, ó. Tem o Mundial do Corinthians aqui mesmo, ó. É o primeiro Mundial de Clubes que no Museu da FIFA aparece. E aí, rapaziada? E agora? E agora, os palmeirenses? Cadê o Mundial de 51? Eles foram lá nos 51. Não tinha nada, velho. Aí os caras, não, vai lá mais pra frente. Aí foi lá, 2 mil e o Corinthians. Que história é essa aí, ô, palmeirense? Que história é essa? Quero saber, mano. Fala aí nos comentários. O que você tá achando aí? O final de 2 mil do Corinthians, essa aqui é a foto do Rincon. Boa tacinha. Qual foi o primeiro clube do Clube do Clube do Clube do Clube? Eu acho que o primeiro do time do Brasil. Corinthians. Corinthians? Perguntou pro funcionário da FIFA quem foi o primeiro campeão mundial e o funcionário cravou o Corinthians, velho. Que? Começa o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Mais tarde, chamada de Copa Mundial de Clubes da FIFA com essa taça aqui. Eles consideram aqui no Museu da FIFA o Corinthians o primeiro clube campeão mundial pela FIFA. Caramba, hein? A segunda sala especial de Copa do Mundo tem as masculinas pra cá, as femininas pra cá e aqui estão as taças originais da Copa do Mundo. Caraca, velho. Essa taça é original mesmo? Lógico. Original. O Museu da FIFA tem que ser original, né? Os detalhes verdes aqui no pé dela. Ela tem tipo, ó, o mapa mundi é tipo um espelho, assim, reflete a parte da Copa de 50 que o Brasil perdeu pro Uruguai tem a camisa que a seleção usou o ingresso daquela final, aqui, ó. Isso é interessante, né, rapaziada? Nas federações fica a réplica. A original fica na Suíça, irmão. É doideira isso, né? Pra mim é doideira. Fica original com a seleção, né? Eles ficam um tempo, depois eles trocam pela réplica. No Maracanã, e os desenhos que depois eles mudaram que era a camiseta branca da seleção, a amarela como é agora, poderia ter sido verde. Olha como que a bola era antigamente, mano. E a chuteira? Olha o peso da chuteira. Vai, vai, vai. Dói ou não? Não, não. Outra, outra, vai. Não, não. Dói nada. Não, mesmo? Zero. Os primeiros títulos mundiais do Brasil, foto do Pelé aqui em 58, a bolsa que o Maramérico Massagista usava, o Agasalho da Celécia. Tem desse lado aqui também, ó, o Garrincha, é tratado como um grande cara de 62 aqui, quando o Brasil foi bicampeão do mundo. Brasil? E o Brasil, isso? Copa 70, a última Copa que o Pelé ganhou, a imagem dele, a camisa usada pelo tostão, algumas coisinhas aqui, que era também daquela Copa, ou a Pito, ó, como era em 70, a Flamula de árbitro. O Brasil deveria ter ficado com a Júlia Simei em 70 por ter ganhado três vezes, né? Exatamente. E ficou com ela, depois ela foi roubada. A história que foi derretida é verdade mesmo? Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que tem algum colecionador, deve estar, porque é muita covardia derreter. Fotão do Maradona. Eu derretei uma taça mundial, você é louco, perdiço total. Caraca, mano, essa história é pesada, rapaziada. Quem puder ter a oportunidade de pesquisar depois, esse cara aí que morreu, Andrés Escobar, né, que ele falou? Olha a história dele, mano. A canagem que eles fizeram, mano. Para a Copa de 98, é o Ronaldo, o zagado deu a escalação antes, o desse documento, com Edmundo, de titular, depois o Brasil teve que mudar para o Ronaldo ali, para entrar, porque ele não iria jogar. Eu nunca tive esse documento, porque aqui é histórico, as duas escalações que o Brasil colocou para a final de 98 foram essas. Olha que coisa, mano. Copa de 2002, Ronaldo com o Cascão, metendo gol aqui, no Oliver Kahn. Não tem camisa do Brasil nessa parte aqui, tem no Japão, da Coreia do Sul, camisa de árbitro, mas tem a chuteira que o Ronaldo usou durante a Copa do Mundo. No trem ainda, de Ronaldo. Perdi a aposta, e te quis. Você tem quantos anos? Tenho 17. Você nem pegou em 2002, e você tem essa referência mesmo? Futebol mexe demais, e a história do nosso país, cara, é foda demais. Copa de 2014, tem aqui, ó, foto de 7x1, os caras colocaram a lesão do Neymar, tem aqui a Alemanha, e tem a camisa do Neymar, que ele usou contra a Croácia na abertura dessa Copa do Mundo. Eu sou de Alemanha? Sim. O que você sente sobre o 7x1? É o melhor jogo que eu já jogava em Alemanha. Essa aqui é a taça original do Mundial Feminino, ó. É muito bonita também. Essa parte aqui da Copa do Mundo Feminina, de 91, que começou na China, já tem a camiseta do Brasil, usada pela jogadora Fanta. Bonita essa... essa... aqui, hein? De 95, tem uma foto da formiga aqui. Formiga é lendária, mano. Você é louco. Camisa da Alemanha, da Noruega. Chega a Copa de 99, ó. Fizeram até a Barbie model... O louco! A Barbie jogadora, fi. A Barbie jogadora de futebol e já tem o espaço da Copa do Mundo Feminina que vai ser no Brasil em 2027, só esperando pra ter. Essa parte são as cadeiras de estádios do mundo inteiro. Tem a cadeira da Nel Kimi Karena, Sapporo Dome do Japão. Aqui, ó. Arena Pantanal, ó. Cuiabá tem aqui. A cadeira do Beira Rio, cadeira da Arena das Dunas de Natal. Olha essa cadeira. Era demais. O Stemburgo, 2010, Copa da África. Tem a cadeira do Mineirão, tem da Arena Fontenon. Copa da África, o bagulho é cochuado, filho. Nova, estádio Castelão também tem. O único estádio de futebol que tem maquete aqui é o Maracanã. Toda essa transformação dele desde 50 até 2014, a última final da Copa. A parte de taça do campeonato da FIFA, FIFA Árabe Cup, da Taça das Confederações e chega a parte do Mundial de Clubes. Eu vou ler tudo que está escrito aqui que se refere ao Mundial de Clubes aqui no Museu da FIFA. O troféu que enfrenta a cada ano os campeões continentais tem sua origem no choque anual entre os ganhadores da Copa Libertadores e da antiga Copa da Europa, que começou em 1960. Depois de um primeiro torneio similar celebrado no Brasil nos anos 2000, a FIFA inaugurou oficialmente a competição em 2005. Os clubes brasileiros ganharam as primeiras três edições, mas o maior campeão do torneio segue sendo repartido entre dois gigantes da Liga Espanhola, Real Madrid e Barcelona. é assim que eles falam o que é o Mundial de Clubes aqui no Museu da FIFA. Essa parte aqui específica... Isso, então, acabou o Palmeiras. Não é campeão e acabou. Esse é do The Best, que é o melhor do mundo da FIFA. Tem chuteiro do Cristiano Ronaldo, camisa do Lewandowski, não tem nada do Messi nessa parte, que o Messi é o maior ganhador. Aí você vem aqui, ó, Puskas. Tem o Puskas do Madruga, só que vai até 2016. Não tem o gol do Neymar, nem o gol do Endolira. Será que vai ser do Virigino esse ano, ó? É um sacanagem, mano. Tem que ser do bagulho do Endolira, mano. O The Best, troféu muito legal. Os únicos escudos de clubes brasileiros que aparecem no Museu da FIFA são do Corinthians por causa do Mundial e do Santos, nessa foto aqui do Pelé. É de Sorante do Nascimento. Você viu jogar? Opa! Era bom mesmo? Fora de sério. É Coringão e Santos representando, hein, o Palmeiras? Cadê? E Flamengo? E o Grêmio? Cadê os caras, mano? Nada igual. Direto do Museu da FIFA Steak.com. A melhor casa de aposta do mundo. A que mais paga. As melhores odds. Aqui você vai ganhar. Patrocina. Fórmula 1. Drake. Cartoloco. Juventude. As melhores do mundo estão aqui. Vendosteak.com. Sua apostinha aqui é... O Drake aqui teve a casa inundada, hein, velho? É foda, hein, mano? Comprar a casa mais alta aí, Drake. Tá sacanagem. A Steak não tá pagando? É confiável, vai cair lá no teu dinheiro, na conta, cai na hora. E usa o cupom CARTOLUCUS pra você ter 200% de bônus. Ou seja, ganha dinheiro na Steak, vem aqui, ó. Você vai comer bem, vai comer gostoso. Tudo na conta da Steak. Igual eu faço. Banheiro do Museu da FIFA. O feminino é assim, tá vindo, jogando bola. O masculino é aqui, a porta é pesadíssima. E não tem... Ó, a luz automática. Olha o que é o banheiro do Museu da FIFA. Os Mictório bonito. Ó, a privada. Que lindo aqui, gente. Olha, né, velho? Fotos que você nunca viu. Valderrama cabeludo e Valderrama sem cabelo, quando era criança, ó. Ih, calvo. Já nasceu calvo, cara. Parte que são vários jogunhos que pode fazer. Esse jogo aqui, o que que é? Tem que ir, tipo, um pinball. Tem que tentar acertar, cada buraco tem uma pontuação. Aí, porque... Nenhum. Essa parte de e-futebol aqui do Museu, aí tem a evolução do Neymar. Do FIFA 11. Aqui, da pontuação, ó. Foi 17, a maior pontuação da história do Neymar, ele era 92. Que país você é? São Paulo. O que você acha do Neymar? Um ótimo jogador. Muito boa habilidade. Em Paulo, você gosta do Neymar? Sim, sim, eu acho. Esse daí, pra que que é? Poxa. Então, um Xbox 360 ali, com o jogo da Copa de 2010, um Play 2, com o jogo da Copa de 2002, um Play 1, com o jogo da Copa de 98, você pode jogar tudo, ó. Pera demais. Ele tá aqui pra você jogar. E agora chega a partir da loja, vamos ver a facada, quanto que é. Camisa da Suécia, do México, da Jamaica, só tem produto Adidas aqui, porque a FIFA é patrocinada pela Adidas, tem da Bélgica, Cachicó, tudo. Para não ter produto da seleção, mano, aí é foda da seleção brasileira, velho. Da Espanha, tem coisa do Messi aqui, aí tá valendo mais a pena comprar no Brasil mesmo. Camisetas do Museu da FIFA, tem agasalho, esse daqui, ó, tá 115, isso daqui dá mais ou menos uns 750 reais, um blusão desse, que é franco suíço, que é na Suíça, é tudo muito caro. Foto do Mario Camps, camisa autografada pelo Maradona, camisa autografada pelo Messi, 3.600 vezes 7, dá um céu, tá? Uma camisa dessa, Museu da FIFA, camisa autografada do Mbappé, 2.940 francos suíços, a do Pelé, 2.290, ou seja, a camisa do Mbappé aqui no Museu da FIFA vale mais que a do Pelé. Muito legal no Museu da FIFA, eles dão valor. Caraca, o Pelé é exclusivo, hein, mano? Nunca mais vai assinar, né, mano? Para a história do Brasil como seleção, tem esse especialzinho aqui da Júlia Zimé, da Taça da Copa, o Brasil cinco vezes campeão, tem essas taças da Copa do Mundo para vender, 450 reais. Não, essa daqui não, essa daqui é mais cara ainda. Essa daqui custa 70. O que tem para comer aqui no restaurante do Museu? Tem nuggets com batata frita. Você gostou? Dá uma batata para experimentar aí. Tô. Quanto você pagou? Muito caro? 21. 100 reais, não pá mais. Nossa, 100 conto, batata frita com nuggets, velho. Que a mãe de vocês vai falar disso? Eu não assisto o vídeo. Essa é a saída do Museu da FIFA, sensacional. Ter conhecido aqui na lojinha, comprei. Alimentação precária, hein, mano? Fritura com fritura. Essa medalha aqui, e essa camisa que eu vou dar para o meu pai de presente. Tamo junto. Obrigado por ver esse vídeo. Agora você entende um pouco mais de como a FIFA pensa sobre o Mundial que a gente tanto se importa e se valoriza. É nóis, Cartolucos. Você é fera, rapaz. Deu likezão aqui, mano. E aí, o que vocês acharam do vídeo, hein? Quer mais reacts como esse? Então deixa o likezão. Deixa o likezão no Cartolucos também. Vai dar moral lá. E é nóis, velho. E é nóis, velho.